Salve, moçada beleza! Sejam todos muito bem-vindos a uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, bem faceiro. Tirada, 70 questões para você destruir nesse vestibular. 70 questões de regência verbal. Vamos lembrar das principais regrinhas, o que cai e aí já eras, beleza? Vamos lá, moçada, bem faceiro? Começamos com o verbo lembrar e esquecer. Por favor, não esqueçam o verbo lembrar e não... e lembrem-se do verbo esquecer, beleza? Como é que funciona esse cara? Bem fácil. Se ele aparecer com pronome oblíquo, eu uso com preposição. Sem pronome oblíquo, sem preposição. Entendi, foi nada. Vamos lá, 01. Esqueci-me ou esqueci de todo o dinheiro? Apareceu a preposiçãozinha de, então é esqueci-me, tá? Eu digo que esqueci-me do guarda-chuva. Ou esqueci o guarda-chuva. Detalhe, né? Quantos guarda-chuvas você já perdeu na vida? Quantos você já encontrou? Ou seja, pra onde eles vão, véi? 02. Não esquecerei ou não me esquecerei de você? Tá lá a preposição de, não me esquecerei. Você se lembra de mim? Tranquilo. E o último, não tem preposição. Então, lembraram todas as dicas. Beleza, moçada? Ou então eu poderia pôr ali, lembraram-se de todas as dicas, tá? Lembrando o clássico do cinema, esqueceram de mim. Que o nome tá errado, né, véi? O ideal seria esqueceram-se de mim. Se eu tenho preposição, eu sou obrigado a pôr o pronome. Vamos lá. Visar e aspirar, véi. Visar, no sentido de desejar, almejar algo, ele é VTI. Verbo transitivo indireto. Exige a preposição A. No sentido de mirar, no sentido de dar visto, assinar, ele é VTD. Ó, o ataque visava ao cargo. O ataque visava? Sim, cara. Ele tinha esse objetivo, ter aquele cargo importante. Então eles fizeram tudo possível. Atacaram, mataram, fizeram e aconteceram. Ele visou o cheque. Ele assinou o cheque. Tranquilo. Olha o verbo aspirar. Dois sentidos também. No sentido de almejar, assim como visar, ele é VTI. Ó, eu aspiro a glória com crase. Por que crase? Cara, porque eu tenho A preposição, que o verbo exige, mais o A de glória. A mais A. Azão, azim. O que? Azão, azim. O que? Ao quadrado. Ao quadrado do que? A com crase. Beleza? Então eu poderia por ali também, ó. Em vez de eu aspiro a glória. Vamos por no masculino? Eu aspiro ao sucesso. Tá? Eu almejo, desejo isso. Também poderia por ali, ó, eu viso a glória com crase ou eu viso ao sucesso, ao cargo. Beleza? O cargo está vago, mas não aspiro a ele ou não aspiro a ele. Cuidado. Tanto o verbo visar quanto o verbo aspirar não aceitam olhe, tá certo? Não existe o negócio de eu viso olhe, né? Você passa na frente da universidade, o EPG aspira olhe. Enfim, acho que era a universidade, certo? Tá louco? A empregada aspirou o pó, beleza? Aspirar o pó, ela inalou, né? Olha lá, o candidato tocando o presidente aspira uma carreira brilhante, ó. Dá um raio, tá ligado? Não, velho. Tá louco? Aspira a uma carreira brilhante, né, cara? Aspirar uma carreira já é diferente, já é um negócio meio complicado. Vamos que vamos, vai. O verbo assistir. Tá tudo ali embaixo o esquemão pra você, ó. VTI pede preposição A no sentido de ver, no sentido de ajudar, dar assistência, VTD. Caber em pertencer, auxiliar, é VTI pedindo a preposição A. E em transitiva, no sentido de morar, beleza? Vamos lá. Elas assistem a novelas. Cara, com crase, porque quem assiste, assiste a algo. As novelas, vai crase. A apresentação é gratuita, mas ninguém quis assisti-la ou assistir a ela. Cara, assistir a ela, velho. Porque assistir lá, o lô lá, a lôs e lás, é objeto direto, tá? O indireto seria o lê, nesse caso, a ele, a ela, tá certo? Trata-se o direito que assiste. Cabe ao Senado. É eles que têm o direito pra votar nisso aí. É só eles que podem votar nessa decisão, tá? O médico assiste o doente. Ele ajuda, tá? Não vai ficar o doente, chega lá e ele, ó, fica vendo o cara morrer, tá louco? Ele vai ajudar o cara lá, pô. E eu, eu, Borbinha, assisto em Ponta Grossa. Eu moro aqui, em Ponta Grossa, Paraná. Beleza? O verbo preferir. Muito fácil. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Eu não prefiro mais, eu não prefiro isso que aquilo, nem isso do que aquilo, tá? Quem prefere, prefere uma coisa à outra. 16, 17. Prefiro mais? Não, velho. Não existe prefiro mais, nem prefiro menos. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Eu posso pôr artigo no primeiro cara? No caso, o campo? Sim. Se você põe artigo no primeiro cara, o campo, você é obrigado a pôr artigo no segundo cara, que é a cidade. Por ser feminino, vai crase, tá certo? Olha o 18 ali. Prefiro arroz à macarronada. Tranquilo. 19. Prefiro o arroz. Opa, coloquei artigo no primeiro. Eu sou obrigado a pôr artigo no segundo, tá? Ali, se fosse ao contrário, ó, prefiro a macarronada ao arroz. Daí também tá, vai dar certo. Beleza? Sua, moçada. Vamos que vamos, tá, cala e pau. Os verbos pepear, pepear. Quem são eles? Pedro Paulo e até Pedro Paulo, o quê? Verbo pepear, os verbos pagar, perdoar e agradecer. Esses três verbos pedem sempre objeto direto como coisa, objeto indireto como pessoa. Você paga o homem da natura? Não, você paga ao homem da natura. Você paga o colégio? Não, você paga ao colégio. Pessoa, destinatário. O que você paga ao colégio? O boleto, as mensalidades sem crase, oportuno masculino pra não me estressar, tá? Sei lá, uniforme. Pronto. Você já pagou o dentista ou ao dentista? Dentista é pessoa, é destinatário ao dentista. O Estado paga mal os professores ou aos professores? Aos professores. Professores, não é coisa, hein? Que fique bem claro. Apesar de ganhar como se fosse coisa, ó. Ali alguns exemplos, ó. 7h50 hora aula, 40 alunos na sala, 2016. Cara, olha só como é legal, hein? Galera de literatura, fantástico. Vamos junto. Pagou a dívida com crase ou sem? Velho, dívida é coisa. Então, pagou a dívida sem crase, tá? Gente, próximo vídeo vai ser crase, cara. Crase, sem questões de crase, tá? Mas isso, claro, se você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, aquela parceria. Aí o Borbinha ia postar 100 questões de crase pra você aí, tá? Já viu que eu diminui, né? Fiz 70 de regência. Porque não tá ganhando muito like, não tem muita visualização, já ficou triste, tá, 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 vamos lá. O pai ainda não perdoou a filha com crase ou sem? Filha é pessoa, destinatário com crase. O senhor não perdoa. O senhor perdoa, né? Pecado é coisa. Os pecados aos fiéis, tá? Paguei o quê? Coisa. Multas ao Detran. E agradeço o quê? O favor a você. Por que não vai crase em você? Porque você vai ver na próxima aula, né, cara? Sem questões de crase. Ali é um pronome de tratamento. Não vai crase em pronome de tratamento, beleza? E pagar multa, ó, pagar multa num carro em cima do guincho. Esse é o Brasil que eu quero. Vamos lá, tamo acabando, velho. Tamo cheio na metade já. Aos domingos, meu pai vai ao estádio. Quem vai, vai a algum lugar. Olha a zoeira com o Vasco, não termina, cara. Olá, gol do... Sei lá que time é aquele ali. Cruzeiro, acho, sei lá o quê. E o cara tá felizão, tá ligado? Que foto maravilhosa, velho. Chegou a fazenda, com crase. Quem vai, vai a algum lugar. Mas vale fazenda, crase. Quem namora, namora alguém ou com alguém? O verbo namorar é VTD. Verbo transitivo direto. Quem namora, namora alguém. Quem ama, ama alguém, cara. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Aí pede preposição. Aí pede preposição, tá? A empresa atingiu. Quem atinge, atinge algo. VTD, atinge as metas. Reforma agrária implica... Como implica nova mentalidade? Implica nova. Gente, o verbo implicar, no sentido de acarretar, ele é verbo transitivo direto, tá? Do tipo, não pagar o boleto em dia. Isso implica juros. Não implica em juros. Esquece-se, hein? Ah, se não pagar o boleto em dia, implica em multa. Furar o sinal de trânsito, implica em multa. Não, nada a ver. Só vai ter o implicar com, no sentido de pegar no pé. A mãe faz bastante isso. Pegar no pé. Ela tá implicando com os filhos. Pegando no pé. Agora, no sentido de acarretar, é VTD o verbo implicar, tá? Vamos lá. Os verbos avisar, proibir, informar, certificar, notificar. Todos esses caras aqui, gente, Tanto faz objeto, direto, pessoa ou coisa, objeto indireto, pessoa ou coisa. Tanto faz. Só que se você colocou indireto, você tem que pôr o direto agora. E assim sucessivamente. Não existe verbo transitivo direto, direto. Não existe verbo transitivo indireto, indireto. Não existe, tá? Ó, avise os alunos. A prova foi corrigida. Quem avisa alguém de algo, ou avisa algo a alguém. Beleza? Eu avisei quem? Os alunos. De que? De que a prova foi corrigida. Os alunos, objeto direto. Aos... De que a prova foi corrigida. Eu vou chamar de objeto indireto. É uma oração, é uma subordinada, não interessa. Tá? Vamos lá. Avisei o quê? A data. A quem? A João. Beleza? Ah, por que não vai crase? Porque João é masculino, né, cara? João é masculino. Ó, João tá corrigindo a prova. Nervoso, ali bem triste. Ó, ó. Que dó de João. Nervoso. Avisei da data. Opa, eu tenho preposição no primeiro cara, hein? Se eu já tenho preposição no segundo cara, eu não uso nada no segundo cara. Como é que fica, então? Avisei alguém de algo. Avisei quem? João. De que? Da data. Poderia pôr avisei o João da data? Sim, tranquilo. O artigo odeboas, tá? Se fosse Maria, eu poderia pôr um A Maria ali sem crase, sem nenhum problema. Agora, A Maria com crase, aí teria problema, tá? Avisei quem? João. De que? Da data. Avisei o quê? Da a data. A quem? A João, tá? Não tem crase, o A João, mas ele é objeto indireto. Avisou quem? O filho. De que? De que não chegaria a trabalhar tão cedo e tal. Proibiu o filho de chegar. Fechou. Tranquilinho. Mas, aí, agora, em vez de colocar objeto indireto e objeto direto, eu coloquei o O e o LHE. Muito fácil. O A, o ZIAS, LOLÁ, LOZILÁS, NONÁ, NOZINÁS. É objeto direto. O LHE, ele é objeto indireto. Ele pode ser outras coisas também que não veio caso nessa aula. Mas, e calcule que ele é objeto indireto, tá? Avisei-o ou avisei-lhe de que são 50 vagas? Eu já tenho a preposição DE. Se eu já tenho a preposição DE, é avisei-o, objeto direto, de que são 50 vagas, objeto indireto, tá? No segundo caso, eu não tenho preposição, cara. Eu tenho o quê? Uma conjunção. Não, eu avisei isso, avisei-lhe isso, que não há outra opção. Informei ou informei-lhe? Informei-lhe ou informei-a-lhe isso, que a prova é garantida, tá? Não o ou não lhe ajudou. Quem ajuda, ajuda alguém. Não o ajudou. Quem pede? Pede algo a alguém. O que eu pedi? Nada. A quem que eu pedi? A ele. Então, não lhe pedi nada. Não o julgou ou não lhe julgou? Quem julga, julga alguém. É VTD. Não o julgou. Nem o condenou ou lhe condenou? Quem condena, condena alguém. VTD. Ele não o convidou e ele não lhe obedeceu. Pausa tudo. Professor, por que lhe obedeceu? Porque quem obedece, obedece a alguém, tá? O verbo obedecer exige a preposição a, tá certo? Quem convida, convida alguém. Quem obedece, obedece a alguém. Aqui, ó. Amiga, te convidei pra almoçar pra te contar que eu tô com... Oh, louco! Que isso, azar. Vamos lá. Os verbos agradar. Agradar no sentido de carinho. No sentido de carinho, é VTD, tá? Ó, minha gatinha tá ali. Vou fazer um agrado nela. Vou fazer um carinho nela. É agradar. VTD, juntinho. Agora, o verbo agradar no sentido de satisfazer é VTI. Essa minha aula, a minha aula, agrada o aluno ou agrada ao aluno? Véio, essa aula agrada ao aluno, tá certo? Por quê? Satisfaz os alunos, tá? Tranquilo. Eu não vou fazer carinho em você enquanto eu tô dando aula. Sem chance. Até porque se dá cadeia. É perigoso, beleza? Então, fique susse. Fique susse. Eles agradam os animais ou aos animais? Eles fazem carinho nos bichos. Então, agradam os animais. O show agradou ao público. Satisfez a galera. Não tem como o cantor fazer carinho em todo mundo ali. Sem chance. Para agradar ao pai, fique em casa. Tá? Pra você satisfazer teu pai. Deixar ele feliz, fique em casa. Nessa questão, eu coloquei donde, onde, aonde, onde, naonde, que dele. Véio, como é que fica então? Gente, muito fácil. Vamos pro último ali, ó. Ir. Quem vai, vai a algum lugar. Não vai, aonde. Moram. Quem mora, mora onde. E quem vem, vem de onde. Donde ou de onde é origem. Não me interessa de onde eles vêm, os gafanhotos. Onde moram. Lugar onde moram. Onde. Nem aonde pretendem ir. Que no Brasil não chegaram. Mas se chegasse, chegava de moto. Bem louco, capacete e tal. O cujo. Muito fácil. Muito fácil. O cujo, ele sempre está no meio de dois substantivos. O cujo tá bem ali, ó. Bem ali. No meio do cujo. É. Isso mesmo. O cujo tá bem ali no meio. E ele concorda com dois substantivos. Aliás, ele tá no meio de dois substantivos e concorda com o possuído. O senhor possuído tá você com essa matéria e eu não tô entendendo nada. Vamos lá. Vamos lá. Este é o parque cujas árvores amo. Repare que eu tenho parque e tenho árvores. Esse cujo concordou com árvores. Agora o cujo concordou com rio. Se fosse rios, cujos. Se fosse árvore, cuja. E assim por diante. Então o cujo sempre concorda com o mais próximo. Beleza. E nunca, jamais vai ter artigo depois de cujo. Tire o artigo do teu cujo. Jamais. O senhor pode pôr o artigo no cu? Não. Jamais. Sem chance, tá? Então vamos pra questãozinha. Pra questãozinha, vai. Isso aqui é muito fantástico, ó. A pessoa cuja mãe é minha amiga. Não vai nada. Tudo certo. Repare que cuja, 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 concordou com mãe, concordou com obra, ou seja, tá tudo certo. No próximo caso, já começa as flechas. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Onde eu ponho o de? Lá na frente do cuja. Peraí. Não posso pôr artigo depois de cujo? Ou a, ou as e as? Não. Eu posso pôr preposição antes de cujo? Claro que sim. Claro que sim. Quem se refere, se refere a alguém. A pessoa a cuja mãe, refiro. Não vai crase, tá gente? Não vai artigo antes de cujo. Por favor. Quem esteve, esteve com alguém. Quem luta, luta por alguém. Beleza? Então, fique esperto com essa regência, tá? Quem luta, luta por alguém. Quem esteve, esteve com alguém. Quem se refere, se refere a alguém. E assim por diante. Esse ao lado ali é o autor cuja obra me refiro. Quem se refere, se refere a alguém. Que autor é esse? Cara, Domingos Pelegrini. Maravilhoso. Fantástico. Veio aqui na minha cidade. Dei uma palestra incrível. Cara, é um fantástico. Maravilhoso. Incrível. Ó. Vou gravar um livro dele em breve no canal. Espere. Tá na agulha. Vamos lá. Quem confia, confia em alguém. Quem discorda, discorda de alguém. Quem se revolta, se revolta contra alguém. Beleza? Não coloquei os verbos tão clássicos em prova, mas se aparecer o cujo, lembre-se, a preposição vai antes do cujo. Último slide. Quem aspira, agora na frente do quê? Mesmo esquema. Quem aspira, aspira a algo. A que aspiro. Quem admira, admira alguém. É verbo transitivo direto. E quem se refere, se refere a alguém. Quem necessita, necessita de algo. E quem gosta, gosta de algo. Se você gostou desse vídeo, deixa um likeão, que o Borbinha fica louco de feliz. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, que foi dispensada. Até nosso próximo encontro, se não for permitido. Tchau, povo. E até.